Música Unidade 2 Convivamos com as diferenças Música Aula 6.2 Conteúdo Luz passados Pretérito indefinido Pretérito perfeito compuesto Pretérito imperfeito Música Habilidade Conjugar verbos regulares e irregulares nos três pretéritos do modo indicativo Pretérito indefinido Pretérito perfeito compuesto Pretérito imperfeito Música É isso aí, vamos continuar nossa aula E antes de tratarmos dos verbos, né, como eu falei pra você Nós vamos rever o seguinte na nossa revisão Vamos tratar de vocabulário referente à família Em espanhol E empezaremos com La madre La madre Que é mãe, certo? E aí a gente vai Vendo Os outros integrantes de uma família Observe o próximo Padre 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 Preciso dizer o que significa? Acho que não, né Continuando Abuela Abuela Abuelo Nuestro abuelo Ele Ele Hijo 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 Filho Hija Hija Filha E Hermano Hermano Hermana Hermana Fácil, né? Tio Tio E tia Tia A gente tem que caprichar mais na pronúncia, né? Porque as palavras são muito parecidas Primo Primo Prima As palavras espanholas são parecidas com as portuguesas, né? Sobrino Sobrino E Sobrina Sobrina Temos também El suegro El suegro E agora La suegra La suegra El hierno O genro El hierno E la hierna Nora Que também pode ser Noera Noera Hierna Nora Certo? E rastro E rastro O enteado E rastra E rastra A enteada E nobio Nobio Namorado Nobia Namorada Certo? E existem outros Outros integrantes da família Que você vai ter o trabalho de pesquisar Pesquise na internet Ou em livros Quais outros integrantes? São poucos os que faltam Você também pode fazer uma pesquisa Tá certo? Muito bem Vamos ao desafio do dia Desafio Contesta a pergunta Que usted comió ayer En el desayuno Que usted comió ayer En el desayuno O que você comeu ontem No café da manhã Você se lembra? Tá aí o desafio do dia Em seguida a nossa aula Muito bem Gente Vamos tratar novamente Daquela palavra que usamos Basicamente Para expressarmos ações Ações que a gente realiza Na verdade Ações que a gente realizou Porque nós estamos tratando hoje De verbos no passado Lá no passado E aí eu quero mostrar para você Num quadro em branco Um esquema Só para você entender um pouquinho Sobre a diferença Entre esses três tempos verbais Que nós estamos estudando hoje Tá? O pretérito simple Que também é chamado de Pretérito indefinido O pretérito imperfecto Certo? E o pretérito perfecto compuesto Vamos lá então no quadro Vamos ao quadro É... Imagine aqui Ó Uma linha Temporal Tá? Olha só Desenhei uma linha Ótimo Bem aqui Nós temos O presente Tá? O tempo presente Ok? Ok? Em cima Nós temos Os verbos Que nós estamos estudando hoje Pretérito Simples Imperfeito E composto Veja só O primeiro verbo Que a gente estudou A primeira estrutura Que nós estudamos É o Pretérito Indefinido O segundo que nós estudamos Foi o Pretérito Imperfeito Ok? E o terceiro Foi o Pretérito Perfeito Composto Não foi? Pretérito Perfecto Composto Só quero dizer Para vocês Que O pretérito Indefinido Que também pode ser Chamado de Simple Ele é o que mais Se distancia Do momento Presente Tá vendo aqui? Pois é É isso Tá? O pretérito Imperfeito Ele Transita No meio Tá? Ele é Ele fica em cima Do muro Digamos assim Por quê? Porque ele fica Entre o pretérito Indefinido Que tá aqui E também fica Entre o pretérito Perfeito Composto Que está aqui Próximo Ao presente Tá? Lembrando que Este serve Para falar De ações Frequentes No passado Certo? E finalmente Nós temos O pretérito Perfeito Composto Que Embora Expresse Passado Ele mantém Relação Com o presente Tá? Essa linha Pessoal Ela continua Tá? Veja só Como essa linha Vai continuar É só uma linha Para a gente Esquematizar Os tempos verbais Essa linha Ela vai continuar Não é? Como é que vai ser? Vai para o futuro Não é verdade? O futuro É assunto De outra aula Que não vai ser agora Você só tem que Ficar atento Ao presente Aí ó O tempo presente Que na verdade Não pode nem ser aqui Junto com O pretérito Perfeito Composto O presente Ele tem que ficar Mais ou menos Aqui Assim Certo? Agora sim Está melhor Esse esquema E só para você Relembrar Vamos usar aqui O verbo Amar Percebam o seguinte Aqui ele vai ficar A Me Na primeira pessoa Tá? A me Jo a me Passado Aqui vai ficar Amaba Eu amava E aqui vai ficar E Amado Ok? E Amado Qual é a tradução? Amei Também Só que lembrem-se Pertinho Do nosso presente Tá? Ok Após essa breve explicação Vamos fazer o seguinte Vamos conjugar Mais verbos Em cada Uma Dessas Estruturas Veja Conjugando verbos Nos três pretéritos Indefinido Imperfeito Imperfeito E Perfeito Composto Nesse quadro Nessa cartela Nós temos o verbo Estudiar Ok? Verbo Estudiar Que você Vai Acompanhar Aqui nós temos o pretérito Indefinido Pretérito Indefinido Que começa assim Estudiar Como é que vai ficar o restante Estudiar 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 Ele Ele Estudiar Estudiar Nosotros Estudiamos Você já vê aí E aqui nós colocamos Vosotros 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 Estudiasteis Certo? E por fim E por fim Você está acompanhando Estudiar Então vejam Estudiei Estudiaste Estudiou Estudiamos Estudiasteis Estudiar Vamos passar agora Para o pretérito Imperfeito Pretérito Imperfeito Fica desta maneira E eu vou aproveitar Inclusive O que já está escrito Vamos pegar aqui O nosso radical Na verdade eu vou até aqui Vamos aproveitar Isso aí Para a gente Conjugar o restante Veja aqui Eu estudiaba Tu Estudiaba Opa De novo Eu estudiaba Tu estudiabas Ele Também vai ficar Também vai ficar Estudiaba E nosotros Como é que fica? Nosotros Estudiar Estudiar Vamos aqui Consertar isso aqui Precisamos de espaço Então vamos afastar Nosotros Estudiábamos 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 Quer dizer Quer dizer Estudiasteis Espera aí Espera aí gente Vamos começar A conjugação De novo Eu estudiaba Tu estudiabas Tu estudiabas Estudiabas Aí a gente conseguiu Formar Estudiaban Aí a gente conseguiu formar o pretérito imperfeito Prosseguindo Prosseguindo ao lado Nós temos o pretérito perfeito composto E o verbo ainda é o verbo estudiar Lembram que Quando a gente vai conjugar o verbo no pretérito perfeito composto A gente precisa de O verbo haber e depois o verbo estudiado Então vamos conjugar primeiramente o verbo haber Não é verdade? Dio e Tu as Aqui já temos a Nosotros hemos Nosotros hemos Vosotros Habéis E aqui nós temos An Não é? Bem simples Então é sempre assim Pretérito perfeito composto A gente vai precisar Do verbo auxiliar haber E em seguida O verbo no participio Que no caso é Estudiado Não é? Então Vosotros hemos estudiado Vosotros habéis estudiado Eles sejam ustedes han estudiado Está certo? Então essas são as conjugações Para o verbo estudiar Frases Eles estudiaram inglês A estrutura verbal vai mudar A estrutura verbal vai mudar Não é? Na primeira frase Nós temos um passado simples Ou passado Pretérito indefinido Estudiaron 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 Quando El año pasado Está aqui Um passado fechado Foi no ano passado Não é? Depois Eles estudiaban Aqui já não é um passado fechado Aqui A gente está expressando O que se costumava fazer No caso Estudar Estudiaban Por las manhanas Expressando também Uma rotina Eles estudiaban Por las manhanas É um passado Que não é fechado Finalmente Nós temos A última frase aqui É um passado Não é? Esta semana Eles estudaram muito Só que é um passado Que não É fechado Que não tem data Certo? Que não tem um período Exato Expresso Esta semana Eles estudaram muito Eu não sei Qual é o dia exatamente Eu não sei Se foi ontem Ou se foi anteontem Eu sei que foi Esta semana E isso quer dizer Que esta semana Ainda está acontecendo Certo? Ainda não foi concluída Tudo bem? Prosseguindo Agora a gente tem O verbo Comer Olha Esse verbo Termina em IR Verbo No caso Agora É o verbo Comer E é ele Que a gente vai Conjugar agora Também Nos três Nas três estruturas verbais Que estamos conhecendo Vamos começar então Com O Pretérito Indefinido Olha aqui O pretérito Indefinido A gente começa a conjugar Desta maneira Eu Comi Tu Comiste Ele Comiu Nosotros comimos Vosotros Comisteis Vosotros Ou vosotras Comisteis Ellos Comieron Ellos Comieron Certo? No caso É a ação de comer Não é? No passado Indefinido Pretérito Indefinido Agora a gente vai passar Para o Pretérito Imperfeito Veja aí Eu comia Tu comias El comia Nosotros Fica Comíamos Comíamos Não é isso? Comíamos Nosotros Comíamos E Vosotros Olha aí Eu comia Tu comias El comia Nosotros Comíamos Vosotros Comiais Comi Ais É só acrescentar O i E finalmente Ellos Ellas Ustedes Opa Comian Acrescentamos O n Comian Tá certo? Mais um verbo Conjugado Falta apenas Conjugar No pretérito Perfeito Composto E aqui Nós temos O trabalho Apenas De conjugar O Verbo Haber Né? Por quê? Porque o restante É o Particípio E o Particípio Não muda Eu vou até Colocar logo Todos aqui Ó Ele faz parte Da estrutura É a informação Verbal Principal Que ele Apresenta No caso No caso Ação De comer Mas Nós temos Que conjugar O verbo Haber Não é? Que vem antes Eu Eu He comido Tá certo? Tá certo? Conjugação Do verbo Comer Frases Comi Esta semana Lembrando Eu não vou Traduzir E Comido Por Tenho comido Muita salada Esta semana Não Vai ser Apenas Isto Tá? Sem acento Porque no português Não tem Comi Né? E aqui também Vai ser a mesma coisa Sem acento Tá? Comi Muitos Pratos Comi Muita salada Finalmente Nós temos O verbo Dormir Que também vai ser conjugado E aí a gente termina Essas conjugações Nos três Tempos Que aprendemos hoje Pretérito Indefinido Pretérito Imperfeito E pretérito Perfeito Composto Certo? Então vejam só O primeiro caso Como você já sabe É do verbo No pretérito Indefinido Eu dormi E aí vejam Tu dormiste Ele E aí vejam Você Dormiu Nós Dormimos Vos Vosotros Dormisteis E Ellos Dormieron Ok? Ellos Dormieron E eu vou ter que tirar Vamos ter que tirar Vamos tirar o quadro daqui E aí fica tudo certo Ellos Dormieron Certo? Muito bem Agora observe Eu dormi Tu dormiste Ele dormiu Nós dormimos Vós dormisteis Eles dormiram Certo? Vamos passar agora para o tempo verbal que apresenta ações que a gente costumava fazer no passado Por exemplo Eu dormia cedo Era um costume que eu tinha Dio dormia temprano Como é que eu vou conjugar o verbo dormir então no pretérito imperfeito? Bem fácil, bem simples, né? Mais uma vez eu vou aproveitar o que já está aqui E aí eu só vou copiar Dio dormia Tu dormias Como você está vendo aqui Ele de a usted dormia E aí nós passamos para as pessoas do plural, né? Como você está vendo Olha aí Nosotros dormíamos Nosotros dormíamos Em seguida nós temos vosotros Vou acrescentar Vou acrescentar IS aqui, ó Vosotros dormiais E finalmente, bem fácil E de o sedias ustedes E de o sedias ustedes Dormiam Que bonito, que legal E que fácil É um pouco cansativo, né? Porque a gente fica conjugando Mas é importante a gente perceber As diferenças entre cada pessoa E a maneira como o verbo vai ser escrito, né? Aqui no último Pretérito perfeito composto Para expressar um passado Que mantém relação com o presente Sempre precisarei do verbo auxiliar Haber, não é? No caso aqui faltavam E e As E depois eu acrescento o participio No caso é dormido Eu he dormido Tu has dormido Ele ya usted Ha dormido Nosotros semos dormido Vosotros sabéis dormido E de o sedias ustedes Han dormido E eu sempre vou Traduzir por Dormi Dormiste Dormiu Dormimos Dormistes Dormiram Tá? Frases com o verbo Com o verbo dormir Ayer no dormi bien Yo dormia por las tardes Después de la escuela He dormido poco esta semana Estão vendo aí? Ayer no dormi bien Yo dormia por las tardes Después de la escuela He dormido poco esta semana Parabéns para quem já identificou Que aqui é o pretérito indefinido Aqui é o pretérito imperfeito E aqui é o pretérito perfeito composto Né? Nosso marcador temporal aqui Indicando que o tempo foi ontem E não tem nada a ver com o presente Ok? Por las tardes Está nos indicando Uma ação que Eu costumava fazer No passado Não é de tarde O que é que eu costumava fazer? O que é que eu costumava fazer? Dormir De eu dormia Eu dormia E finalmente Esta semana Que indica que a ação de estudar Quer dizer que a ação de dormir Vem acontecendo Tem acontecido, né? Tem acontecido aqui Esta semana E dormido pouco esta semana Dormir pouco esta semana Ótimo Agora a gente vai fazer assim Pretérito simple Ou pretérito compuesto Pretérito perfeito compuesto Temos algumas frases E basta a gente Diferenciar, né? Então vamos Com a primeira frase Primeiro a gente tem que achar o verbo Então vamos achar o verbo E em seguida Classificar esse verbo Ayer comi manzanas Ontem comi maçãs É o pretérito Simple Não é? Falei pra você que o pretérito indefinido Também pode ser chamado de pretérito simple Tá? Próxima frase La guerra terminou Hace três meses Olha só A guerra terminou Faz três meses Verbo é terminou, não é? Pretérito simple Terceira frase Los ladrones entraron En La casa Los ladrones entraron En la casa Qual é o verbo? No caso É o verbo Entraron Ok? É o pretérito Simples ainda Tu estuviste En el cine Tu Estuviste En el cine Tu estiveste No cinema É uma afirmação E é o pretérito Simples ainda Continuando E comido manzanas Comi maçãs Aí você já percebe Que nós temos O verbo haber, não é? E depois o verbo comer No participio Só pode ser Qual mesmo? Agora eu vou escrever Com azul Pretérito Perfeito Compuesto Abaixo La guerra ha terminado Também temos O haber Mais o participio Terminado Terminado Tradução A guerra terminou Só não se sabe O dia exato O mês exato Mas sabemos Que é pretérito Perfeito Composto Também Depois Los ladrones Han entrado En la casa Nuestro verbo É este Han entrado Pretérito Perfecto Composto Prosseguindo Mais frases Primeira Da cartela Tu has estado En el cine Tu has estado En el cine Onde está el verbo Acestado Pretérito Perfeito Compuesto Sin problema Abaixo Hoy Observem que esto aquí No es hola No es hoy Hoy Tudo bien No es eso Hoy significa Hoy He ido Al supermercado Fácil Por que é fácil Verbo Haber E depois O verbo No participio Logicamente Pretérito Perfeito Composto Em seguida Ayer Fui Al supermercado Ayer Fui Al supermercado Olha só O verbo Verbo Simples Fui Né Marcador Temporal Indicando Um passado Terminado Fechado Ontem Ayer Só pode ser O pretérito Simple Prosseguindo Esta tarde He visto A minha hermana Esta tarde Vi Minha irmã Aí você percebe Que é pretérito Perfeito Composto Aqui agora Antes De ayer Vi A minha Hermana Olha o nosso Verbo Pretérito Simples Simples Pretérito Simple Penúltima Frase A la tarde Assestado En el bar De tarde Estiveste No bar Não é? Pretérito Perfeito Composto Fácil Porque eu tenho Aqui o verbo Haber Última frase El otro dia Estuviste En el bar El otro dia Estuviste En el bar E a gente vê Aqui o verbo Estar No pretérito Simple Muito bem Agora vamos a Practicar Vamos a correção Então Vocês que apresentaram O desafio do dia Deixa eu falar Para vocês Como é que eu Respondi O que significa A palavra Pretérito Conforme a nossa Aluna Queridona Lá Respondeu Significa Passado Muy bien Significa Passado Esse foi o primeiro Desafio E o segundo Que usted comió ayer En el desayuno O que você comeu ontem No café da manhã No café da manhã Será que você se lembra? Nosso aluno Lá falou De anamã Não é? O pessoal de anamã Respondeu Ele respondeu No caso Comi Pan E Queso Comi Pan E Queso Hum Muy rico Muy rico Muito gostoso Essa combinação Muito gostosa Pão e queijo Combinam bem Pois é Está vendo só Que usted comió ayer Ayer Comi Você não ia usar E comido Você usou Corretamente Está ok? Obrigado pela participação Pela paciência Pela atenção De todos Tem um recado Amanhã A gente tem a nossa Segunda Avaliação Está ok? Obrigado a todos E a todas E hasta mañana Buenas tardes Agradeço Agradeço Obrigado.